Salve, salve rapaziada! MVPzone chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de um Fantasy Draft escolhendo apenas jogadores que são carecas ou calvos, tá? Vocês pediram esse vídeo lá nas lives, comentaram bastante sobre isso e eu estou trazendo, então a gente vai tentar hoje montar o melhor time apenas com jogadores que são calvos ou carecas, velho. Vamos ver se isso vai dar certo. Antes de começar o vídeo eu queria passar para vocês aqui a loja ProJersey que trabalha com produtos da NBA, você vai encontrar lá jerseys, vai encontrar bermudas também e a gente está com um cupom de desconto especial para vocês, tá? Usando o cupom MVPzonebr você consegue 15% de desconto em qualquer jersey, mesmo essas aqui que já estão com 22% off, você consegue aplicar o cupom e ter mais 15% em cima disso. Então não perde tempo, segue lá ProJersey no Instagram, dá aquela moral para eles que estão apoiando a gente nesse momento e também garante com seu cupom de desconto 1Jersey ou 1Bermuda, né? Ainda não tem cupom para bermuda, mas vai chegar em breve. Eu acabei sendo prejudicado no sorteio das escolhas de draft e estou demorando bastante para sair. O lado bom disso é que quando eu escolher agora eu vou ter duas escolhas muito próximas uma das outras, mas está saindo muito jogador bom já, inclusive carecas, hein, velho. Inclusive carecas, olha aqui quem sobrou para a gente na primeira escolha. Gobert, Adebayo, Sabones, CJ McCallum, Pascal Siakam, Dejountem Murray, Bradley Beal, Middleton, Allen, Jaylen Brau, Porzingis, True Holiday, Clint Capella, Tyler Hero, Murray, Ingram. O Ingram é um bom nome, velho, mas ele não é careca nem calvo. Bainy, Jackson Jr., Miles Bridges, Fox, Ben Simmons, Christian Wood, Tobias Ares, o Cevich. Cara, complicou, hein, velho. Complicou dessa galera aqui, eu tinha que pegar um que está lá para cima já, né. Primeiro que eu já tinha que pegar alguém que está lá para cima, mano. Segundo, que lá para cima eu não lembro de ter passado por um jogador careca ou calvo. O Gobert, ele não é careca nem calvo, velho, mas o cabelo dele é baixo. Eu não sei se isso encaixaria aqui no que a gente está pensando, né. O que eu vou fazer aqui para não prejudicar o meu time é escolher algum jogador e nem que eu troque ele depois. Aqui eu vou pegar, por exemplo, o Dejountem Murray, que aí eu posso trocar ele depois e acabar escolhendo um bom jogador nessa função. E já que eu fui com ele, eu vou escolher também outro jogador que é jovem, que a gente vai poder usar para troca, que tem muito valor de troca, que é o Anthony Edwards, tá. Não é calvo ou careca também, mas é mais um jogador que a gente vai estar selecionando para trocar depois. Agora o problema é que eu vou esperar sair muita gente, mas eu já peguei dois jovens de valor para a gente estar conseguindo trocar. Seria interessante pegar alguém de contrato alto agora para ajudar nas negociações. Então a gente pode pegar alguém ali que está mais para cima, velho. Eu não vou conseguir montar esse time de calvos e carecas nessas primeiras escolhas, vai ser tudo troca depois, mano. Que tem o Van Vliet, é um bom nome para troca, 27 anos, 83 de over. Acho que é um bom cara para a gente pegar aqui e estar trocando depois. Outro nome interessante, tem o Miles Turner, que tem seu valor para troca. Tem o Dylan Brooks, tem também seu valor para troca. O D'Angelo Russell não está tão bem assim, né, não está tão bem cotado para troca. A gente tem o Isaac, mas não é calvo nem careca, né, velho? Está difícil, mano. Eu já peguei três jogadores para trocar, né? Eu vou escolher mais um, velho, que eu vou usar para troca. Escolher mais um que eu vou usar para troca e os outros a gente vai mais padrão mesmo. Aqui tem o Laurie, né? 35 anos, 82 de over. Dá para a gente tentar trocar ele. Ou eu vou no Miles Turner mesmo? Acho que eu vou no Laurie, mano. Acho que o Laurie vai ter um valor de troca um pouco melhor do que o Miles Turner. Agora sim, daqui para frente, eu não vou escolher mais jogadores para trocar. Agora eu vou pegar jogadores realmente carecas ou calvo. Já tem o Hofford primeiro aqui, velho. O Hofford já é uma boa opção. O Kyle Anderson, a gente tinha que considerar ele calvo, viu, mano? Porque o cabelo dele começa aqui, mais ou menos, aqui em cima, aqui, velho. Mas eu não posso perder o Karuchow, né, velho? O Karuchow tem que estar no time. Ele é um dos nomes dessa representatividade. E o próximo vai ser o Hofford, que está careca. Embora ele não seja um dos melhores nomes, fazer um time sem o Fournier também seria um crime, mano. Não dá para passar o Fournier, não. O cara é um dos jogadores que a gente vê na NBA com o cabelo mais desfalcado aqui nessa região aqui. Semelhante, hein? Se eu levar uma foto do Fournier, eu consigo replicar o corte de cabelo dele, velho. O corte de cabelo dele é bem parecido com o meu. Tem o Tristan Thompson aqui. O Xavier Thielma é um jogador que eu não sei se vocês já perceberam, mas ele é calvo pra caramba aqui na frente também. O P.J. Tucker é careca, daria para pegar ele. Eu vou no Gary Payton, velho. Eu vou no Gary Payton. Ele também é meio carequinha, né? Dá para a gente selecionar ele. Chegou um momento aqui que está ficando difícil já ter opções, mano. Eu estou sentindo que faltam jogadores carecas na NBA. Eu peguei o P.J. Tucker e agora o outro nome que eu vou pegar vai ser o Tristan Thompson. Embora ele não seja totalmente calvo. Em alguns momentos eu já vi ele careca na NBA. Então vou usar isso de legalidade para pegar. Vamos lá. Agora a gente tem a missão de ir atrás por meio de troca dos jogadores que a gente sabe que são os mais calvos favoritos da NBA. Por exemplo, velho, Trae Young. Onde você está, Trae Young? Você precisa vir para o meu time. Achei o Kevin Durant no Clippers. É um dos outros jogadores aí muito famosos pela sua calvície. E achei o Trae Young escondido aqui no Pelicans. Então temos dois focos aqui, velho. O Kevin Durant e o Trae Young. Quem que a gente tem para mandar pelo Trae Young, por exemplo? Deixa eu ver quanto que ele está ganhando para saber quanto que eu preciso mandar de salário. Nessa temporada, 8 milhões. Então não precisava ser alguém que ganhe muito nessa season. Pode ser os nossos jogadores jovens ali, que é o caso do Anthony Edwards. O over dele está muito baixo, mas é um bom nome aí para a gente, vou ver nessa troca, colocar aqui umas duas primeiras escolhas para mandar junto do Edwards pelo Trae Young. Embora o Anthony Edwards tenha um potencial aí, velho, bom, né? A gente está vendo, vimos ele, agora já foi eliminado o time OVS, mas vimos ele demonstrando muito talento, muita força ali em quadra, velho, para ajudar o time OVS a pontuar. Faltou um pouco mais do Delo e sobrou um pouco mais do Edwards nessas últimas partidas que a gente viu do time OVS. Então estou mandando o Edwards e duas primeiras escolhas pelo Trae Young. Pelo Kevin Durant, velho, aqui vai ter que bater o Cap, né? A gente tem o Dejounte Murray, já que o Trae Young vai ser esse armador, eu não vou precisar manter ele no time. Aqui, está errado isso aqui, isso aqui tem que vir para o Hornets os dois. Isso aqui não é para o Clippers, isso aqui é para o Pelicans, que é onde está o Trae Young. Para o Clippers, iria o Dejounte Murray e teria que bater o Cap lá, né? A gente tem o Hofford, só que o over dele é apenas 80. E o Hofford eu peguei porque ele é careca, né? Então não vamos negociar o Hofford, não. A gente pode colocar aqui o Van Vliet. Não, o Lawyer ganha mais, o Lawyer ganha mais. Para bater o Cap teria que ser aqui. E acho que ainda vai fazer falta, hein? Falta 394 mil ainda, velho. Teria que colocar mais um jogador. Agora um que ganha pouco, mas que é bom, tá ligado? Tem vários jogadores aqui que vieram para completar time, tá? Então vocês podem ignorar eles. Eu vou acabar tendo que negociar com um de cada vez, velho. Então primeiro vai o Anthony Edwards e duas primeiras escolhas pelo Trae Young. Eu acho que está uma troca justa aqui, visto o que eles estão ganhando e o que a gente está perdendo. E aqui a gente está trocando o Kyle Lowry mais o Dejountemar e três primeiras escolhas de draft pelo Kevin Durant. Será que ele vale essas três, mano? Ou eu posso tirar uma? Eu estava pensando em tirar uma aqui para negociar futuramente, tá ligado? Acho que essas duas mais o Murray. É que não, não. O Durant ele vai valer mais, velho. O Durant vai valer mais porque ele já está 96 de over. E a gente está mandando o Lowry que tem um contrato aí até os seus 37 anos, tá? Então essa vai ser a oferta. Dos principais jogadores do time, que não são calvos ou carecas, a gente ainda tem o Van Vliet. Então vamos ver se eu consigo arrumar outro calvo ou careca. Mas quem seria agora na NBA? Última troca que eu fiz está aqui na tela. Eu troquei o Bogdanovic pelo Van Vliet. Então agora está formado o nosso time. Não temos escolha de draft, troquei todas. Mas nós temos Trae Young de Point Guard. Temos Gary Payton de Shooting Guard. Temos Fournier de SF. Temos Kevin Durant de PF. E temos Tristan Thompson de pivô titular. Vindo do banco, a gente tem o Bogdanovic. Tem o Hofford. Tem o Karuchow. E tem o PJ Tucker. Será que vale a pena colocar o Hofford de pivô no lugar do Tristan Thompson? Ou a gente mantém, velho? Vamos começar a temporada assim. E vamos ver se a gente vai precisar fazer alguma modificação. O sistema que a gente está usando é o Pace Space. Está dando certo até, velho. Não está prejudicando não, mas acho que eu vou trabalhar no balanceado mesmo, tá? Vou deixar o balanceado aqui. Chegava a demitir o James Borrego, hein? Isso aqui chegava. Mas eu vou começar a temporada desse jeito. Fechamos a temporada regular e temos Trae Young como MVP. 33 pontos. 4 rebotes. 9 assistências. 0 blocks por partida. É ele. Calouro do ano, Cade Cunningham. 16 pontos. Sexto homem, Yusuf Nerkit com 13. Jogador de defesa de Anis Antetokounmpo. E o Mip foi o Tyrese Maxey, velho. Olha o nosso coach. Fala dele, velho. Treinador da temporada, então. Trae Young no primeiro time geral. No segundo time geral temos Kevin Durant. No terceiro time geral, ninguém. Mas o nosso time chegou. Ele chegou bem. Como primeiro colocado na Conferência Leste. 61 vitórias, 21 derrotas. O melhor time de ambas as conferências. Está dominando o Charlotte Hornets. Vamos ver como que está a rotação do time. Mantém ainda Treinan, Gary Payton, Fournier, Kevin Durant, Tristan Thompson. Os outros jogadores estão vindo do banco. A utilização do banco está boa. O impacto na performance aqui dá para baixar um pouquinho aqui para 50. E é isso, velho. Vamos ver como que está aqui na situação também do sistema. 4 estrelas e meios usando o balanceado. Está safe. Nas médias dos jogadores, Treinan 33 pontos, como a gente já viu. Kevin Durant 25, Bogdanovic 16, Fournier 16 também. Hoffert 11, o Payton ficou com 10. Nos rebotes, 8 para o Thompson, 8 para o Durant. Nas assistências, 9.5 do Treinan e 5.8 do Kevin. Nos estilos, Gary Payton 2.2 e 1.4 para o Carujo. Nos tocos, 1.3 do Durant, 1.2 do Hoffert. E é isso, mano. Simulado o play-in, a gente vai enfrentar nesse primeiro round o Chicago Bulls de Dallon Wright, Devin Booker, Brenda Ingram, Tobias Harris e Kevin Love. É um bom time, mas eu acho que o nosso está mais encaixado, né? Treinan e Kevin Durant é a dupla mais calva e mais habilidosa da NBA. A gente avança em um 4x0 contra o Chicago para enfrentar no segundo round. Stephen Curry, Kairis Lavert, André Wiggins, Julius Randle e Steven Adams. Bom time, velho. Bom time, mas não vai superar o nosso. 4x1. Charlotte Hornets está nas finais de conferência contra o Wizards. Do Schroeder, Denovan Mitchell, Dort, Jeremy Grant e Ban Adebayo. Não vejo até agora um time que nos supere, hein, velho. Pode ir avançando, Hornets. E chegamos das finais da NBA contra Jamoran, Derek White, Harrison Barnes, Keldon Johnson e Mitchell Robinson. Infelizmente, não dá pra vocês. O Charlotte Hornets se consagra campeão e o calvo Finals MVP é o Treinan com 33 pontos por jogo. 11 assistências e 1.4 nos estilos. Não teve jeito. Juntei Treinan, Caruso, Fournier e Durant e uns carecas aí. Sucesso. Tchau.